Olá Vagalumes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal ensinando a como mexer e configurar nesses mods que deixa gente de cabeça a zonza. Galera, hoje eu vou fazer pra vocês aqui nosso sexto vídeo de configuração aí de mods e hoje eu acho que é o mod mais importante de todos, que deveria ser até o primeiro vídeo de todos que eu fiz aqui. Porém, como esse mod já não é só visual, tem algumas características aí nele, então eu resolvi trazer depois que eu mostrasse mais aqueles mods visuais, entendem? Então hoje a gente vai falar do mod Wii Info Switch. Esse mod facilita muito a nossa vida, então por isso eu sei que eu mereço o seu like. Se você não for inscrito, já se inscreve, também me segue lá na Twitch pra gente dar risada e se divertir. Eu tenho feito live de segunda a sexta-feira, a partir do meio de meio, uma hora, até 3, 4 horas da tarde. Então eu conto com vocês. Galera, esse mod é simplesmente incrível. Eu já vou mostrar aqui pra vocês o que ele tem de diferencial, o que deixa ele tão especial. Dentro de casa mesmo, vocês já vão poder ver que aqui do ladinho aparece que hoje, no domingo, a gente tem a Rainha do Molho. Então ele está falando aqui que você tem que assistir a Rainha do Molho. Aqui também mostra que o camelô está na cidade, então são informações que às vezes a gente se esquece. É muito comum acontecer. Você ter que assistir a TV e você ter que ir no camelô são coisas que são esporádicas e que você tem que fazer com frequência. E esse mod vai te ajudar nisso. Aqui do lado também, você pode verificar qual que é a sua sorte do dia. Se você está com bastante sorte, se você está com pouca sorte, se você não está com sorte. E aqui esse quadradinho, né, que é da sorte, ele vai mudando. Se você estiver com muita sorte, ele vai ficar verde. Se você estiver com uma sorte razoável, ele fica assim, branquinho. Se você estiver neutro, ele vai ficar meio apagado. E se você não estiver com sorte nenhuma, aí ele vai ficar vermelho. Então, essa aqui é uma das principais características desse mod e é muito legal. Agora eu vou mostrar aqui para vocês, na parte de fora. Olha só, vocês podem passar agora o mouse em cima da plantação e ver quanto tempo que vai demorar para ficar pronto essa colheita específica. E também, qual colheita que é de plantação. Porque às vezes a gente planta e se esquece do que é. E aqui você pode ver que é um milho que vai demorar 8 dias para ficar pronto. Outra coisa muito, muito, muito importante desse mod é que você pode simplesmente ver o preço das coisas aqui no seu menu. Você passa a ver o preço individual e o preço total da quantidade que você tem e quanto de dinheiro você vai fazer se você vender esse item. Obviamente que você tem essa opção aí dentro do jogo, mas às vezes vale a pena você ter aqui mais fácil visualizando o menu. E outra coisa, você só veria isso na informação de artesanato, caso você vier aqui, que ele vai aparecer quanto que custa aquele item, se você já tiver vendido ele. Então, por exemplo, o café, que acho que ele nem conta aqui, eu nem consigo ver qual seria o preço dele, entendeu? Porque não está contando nesse menu de coleção, então como que eu saberia o preço do café? Eu não teria como saber. E no caso do mod eu vejo, se for algum que já tenha, eu teria que vir aqui para consultar qual que é o preço unitário, certo? E no mod lá ele mostra o preço unitário e o preço total. Aqui no caso de todos os itens, isso é extremamente útil, isso é muito legal. Outra coisa muito útil, muito útil mesmo desse mod, é que vejam, em cima dos animaizinhos fica uma mãozinha indicando se você já fez ou não carinho naquele animal. Isso vai se aplicar a todos, vejam. Olha, então eu venho aqui, faço carinho, está indicando se esse animal recebeu carinho ou não. Outra coisa, quando você vai verificar qualquer coisa de artesanato, basta que você coloque o mouse sobre o item que você quer consultar, e aí você verá vinha de fruta antiga, no caso, que está aqui, vai demorar ainda 33 horas para ficar pronto. Isso é excelente, uma mão na roda. Para você baixar, você tem que entrar no nosso querido Nexus Mods. Vocês podem ver que eu já estou aqui na tela e tem um spoiler do vídeo anterior. Se você não viu o vídeo anterior, acessa lá que eu vou ensinar vocês a terem e configurar esses habilidades aqui tão bonitos, né? Muito legal. Vou deixar no cardzinho, vou deixar na playlist, vou deixar no link aí, tudo, tá? Para vocês poderem acessar. Mas hoje a gente vai falar do Wii, então vocês vão pôr Wii Info Switch, é esse primeiro aqui, tá? E aí o Wii Info, eu, esse mod faz muita coisa boa no jogo, muita, muita, muita coisa mesmo, tá? Então, ó, atenção. Fornece informações úteis sobre as coisas ao redor, ao seu redor, projetadas para ajudá-lo a estar ciente do que está acontecendo sem você sentir que está trapaceando esse mod foi feito para mim, gente. Vejam só, eu não gosto de mods que mexem com a jogabilidade. Porém, o Wii Info, ele é um mod que ele ajuda pra caramba e ele faz isso, ele não deixa você com essa sensação de que você está trapaceando. Então, vale muito a pena. Vocês vêm aqui em arquivos e vocês precisam ter, obviamente, a conta aí no Nexus, né? E cliquem em download manual, vocês não precisam pagar, é totalmente gratuito, tá? Basta que vocês tenham a conta. Bom, aqui, gente, vai aparecer a solicitação de mods adicionais. No caso, ele está pedindo para vocês instalarem o SMAF. A gente já tem o SMAF instalado, eu não preciso baixar. Se você não tiver, você precisa baixar. Você vem aqui em download. E você vem aqui em download lento, para ser gratuito. Após concluir o download, vocês vão lá na sua página de downloads. Vocês vão encontrar aqui o Wii Info. Vão clicar com o botão direito do mouse e vão sair aqui. Agora, a gente vai ter que levar esse Wii Info lá para a nossa faixa de mods. Que é no C, arquivo de programas, Steam, Steam App, Come On, Stadeo Valley, mods. Basta que vocês joguem aqui esse mod, ok? Agora, a gente vai ter que executar o jogo para verificar como que ficou. E eu mostrar para vocês tudo o que tem de bom e disponível nesse mod. Agora, galera, eu vou mostrar para vocês que tudo o que você vê aqui no Wii Info de informações, você pode tirar e deixar configurado da forma que você melhor preferir. É só você abrir o seu menu e aqui vai ser acrescentado a parte de opções de tudo o que você tem no mod. Basta você clicar e aí você pode tirar a informação que você não deseja ver. Outra coisa que é muito importante eu comentar, que eu vi aqui, que aparece, mas eu não consegui mostrar para vocês, é... Está vendo aqui, ó? Permitir que a barra de experiências apareça. Mostrar a barra de experiências. Isso aqui significa o XP. Então, quando você estiver pescando, quando você estiver coletando, quando você estiver fazendo esses itens, essas atividades que dão experiência, que é o famoso XP, vai aparecer aqui embaixo uma barrinha para você dizendo quanto que você evoluiu daquilo. Tudo aqui é configurável, dá para você tirar. Também aparece o aniversário da pessoa. Tem tudo que você pode ver. Mostrar pessoas no mapa, tá? Mas aqui, se você tiver algum outro mod que venha a interferir nesse, você pode desmarcar também, para não ficar um atrapalhando o outro. Enfim, todas as informações que vocês queiram, vocês podem configurar por aqui. O Win Info é um mod que veio para facilitar bastante a vida da gente. Eu recomendaria que vocês utilizassem eles, porque eu não vivo sem esse mod. Porém, caso seja a sua primeira jogatina, talvez valha a pena você sofrer um pouquinho consultando a televisão e passando alguns perrengues aí. Ou você coloca esse mod para alguma coisa muito específica e tira para outras. Mas vai, talvez o carinho dos animais é o que mais me incomoda. Você coloca e só deixa selecionado para você ver o carinho dos animais. E o resto você desmarca para que você possa ter uma experiência mais profunda do jogo. Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse mod. É um mod muito bom. Se você não for inscrito, já se inscreve no canal. Deixe seu like para me ajudar. E também me segue lá na Twitch, para a gente poder fazer os likes de jogo. Que vai ser legal. Muito obrigada por ter assistido. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!